E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vou colocar pra eles aqui, cheiro verde, também conhecido como salsa. Aqui no Nordeste eu amo muito de cheiro verde. Muita gente, quando vai tirar o cheiro verde, joga isso aqui no mato, joga fora. E os periquitos gostam muito, isso aqui eles comem tudo, ó. Vocês lavam as raízes, lava tudo aqui, coloca pra eles, eu vou mostrar aqui pra vocês verem como eles gostam muito. Aí na sua casa, se você jogar isso aqui fora, não jogue, os periquitos gostam muito. Muita gente não sabe, mas eles comem isso aqui também. Ó, tem as folhinhas aqui também, eu lavo tudo e coloco pra eles. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí pessoal, vou pra vocês verem como eles adoram. O cheiro verde, a salsa. O alimento preferido deles. O que você vai passar por aqui e aí? E aí, pessoal, muita gente não sabe, acaba jogando fora a salsa com raiz e tudo, mas eles adoram, como vocês estão vendo aí, vocês lavam ela bem lavada, coloca para eles, no final do dia não tem mais nada aqui, está tudo seco aqui, só que eles comem tudo. Então a gente tira as raiz, eu coloco uma raiz e tudo, mas eu lavo bem lavado. Deixa mais um vídeo de hoje, pessoal, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.